Quatro e meia da manhã E a mocinha ali tentando fazer uma foto com o Instagram Falou que tá feio Espírito Santo Tudo chegando Saúde Nossa, Alessandro Que burro Deu zero pra ele Agora são de tempo bom Com a temperatura de 20 graus Para a tensão Por enquanto obrigado Tenho a todos um excelente voo Chegando em Vitória eu voltarei com mais e não vai sair E aí rapaziada é o seguinte, chegamos em Vitória, Espírito Santo e eu fui recepcionado já por uma paisagem incrível Cara, eu nunca tinha vindo aqui para Espírito Santo, linda demais, já chegando aqui a orla inteira da praia ali Nossa, demais, 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 se a recepção foi assim, imaginem o que vem por aí E aí, Lequinha Vamos que bora E aí jovem Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Vamos nessa Cara, que lugar bonito aqui, hein? Gostou? Gostou? Vamos passar aqui pra... Aqui é a capital Bom dia, beleza Nossa, lá estava frio e aqui calor Espírito Santo se compara ao tempo de São Paulo não E aqui estamos meus amigos, olha só, eu vou pedir para essa galera se apresentar porque é muita gente E você é um? Sou o Rodrigo Rodrigo Sou o Alan Alan Gustavo Gustavo 352 Club E é o seguinte, a galera foi, já foram me buscar no aeroporto E aí, Alec, Alec está ali dentro do carro, não é condicionado, ó Oh, fogo, hein? Vida boa, hein? E eles falam assim, Alec, vamos passar no lugar que vai ser um evento Correto Amanhã, então hoje, sabadão, nós chegamos aqui no Espírito Santo Inclusive, cara, vocês moram num lugar, hein? Bacana, né? Bonito Que cidade de natureza Bevilégio Que lugar incrível, cara Bacana Bevilégio de verdade Bevilégio de verdade E aí ele falou, Alec, vamos passar na frente ali onde vai ser o evento Tão de cara eu já vi ali, ó, um cartaz gigante Fiquei sabendo que eu vi aí uma foto até do troféu com a 7.800 Falei, nossa, cara, que satisfação Cara, de verdade, quero agradecer vocês aqui É, por ter escolhido o Canal 78 para registrar esse três anos aí de aniversário do clube Uma galera que vem com diferencial bacana, vem com evento bacana, dando sempre essa atenção ao público que vai vir aqui E o que eu falei na chamada, né? Casa cheia Casa cheia, se Deus quiser Ó a lua, ó a lua, ó o solzão O tempão abriu, casa cheia amanhã, se Deus quiser Muito bacana Agora, rapidinho aqui, rapidinho Por que 352 aqui? 352 é o prefixo do município, aonde surgiu o clube, aonde é a base Aonde vocês vão ficar hoje lá no hotel com a gente, nosso município, o município de Piuma O encontro é Guarapari, mas o clube surgiu em Piuma Tem membros em vários municípios visíveis, inclusive Guarapari Mas é onde é o prefixo da cidade, que é o 3520 Nada melhor que ser 352 Clube para marcar da onde nós surgimos, da onde nós somos É de Piuma, Espírito Santo Tá aí, muita gente Por que 352? Tudo tem um porquê Da mesma forma que 7008 é devido a placa do carro que eu tinha 352 aí é o prefixo É isso aí Fechou? Fechou Então vamos fazer mais um rolezinho por aqui e ver como que funciona aí pra dentro Que eu tô curioso Aqui é uma pedreira, ela funciona mesmo Ela tira pedras e faz extração normal Só que também é uma das maiores casas de evento do nosso estado Então a gente escolheu aqui o local que você vai ver aqui a chegada Aqui tem um lago, tem uma cabana, um espaço fantástico Você vai ver aqui logo descendo Um espaço fantástico de esportes Cara, a fotografia aqui é demais Olha isso Tem um espaço ótimo, tem um espaço muito bom Cara, vai ser um caldeirão isso aqui amanhã Por que Deus quiser Aqui tem um lago legal demais Por isso que a gente brincou com o do drone Vai ser... Dá pra pegar um de lago Olha que demais, cara Meu E imagine como vai ser a imagem aérea desse negócio Imagina a casa cheia Olha aí, tem uma praia ali artificial, cara Futebol de rola aí Olha aí, meu Vou dar um 360 aqui, se liga Olha que lugar incrível, mano Nossa, imagine amanhã isso aqui cheio Não, imagina Casa cheia Amanhã isso aqui casa cheia Olha aí Só nave Que fotografia animal Deixa eu mostrar um pouquinho mais pra galera ali, ó E aí, Leca, curtiu? Demais Perfeito Pra ficar 100% É só mostrar tudo isso aqui cheio de carro baixo Cheio de carro top Amanhã a partir das 10 horas Pô, o escapamento que top Enfim Foi isso aí que fez a borragem bater com tudo, né, mano Olha, é fácil Que gostoso, vem que vem, ó O Carola não quis vir não É, ó Como vai? Tem joia? Não sou E aí, galera E como sempre Tem Live 7008 no Instagram Ó Tô aqui no quarto do hotel Trocando ideia com a rapaziada Olha quem tá aqui, ó Olha quem tá aqui Vai lá Thales, Le Santos Clarisma Clarisma Nossa Fer Thay Não sou obrigada, é a Dani Igor Vinícius É nóis Um grande abraço pra galera que acompanha Live 7008 no Instagram O Instagram O Instagram 7008 Se você não segue ainda É simples 7008 filmes Underline oficial Tamo junto a nós Vamo pro rolê Olha o Civic SE do nosso parceiro Gustavo Galera Meu, e esse farol aqui? Esse aí é um amigo nosso Vai tá lá no encontro amanhã Chama Petruch Ele faz a personalização de farol Ele pediu esse projetor Do Civic mais novo Fez o âmbar na seta E botou a máscara negra Isso fizemos especialmente pro encontro agora Nossa, olha como ficou top galera Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Projetorzinho E aqui ele pintou, né? Por dentro Fez a personalização De laranja Olha como ficou top Máscara negra Deixa com cara de mal, né? Tô com mais cara de mal ainda Chegou a mexer alguma coisa na potência dele, não? Ele tem... Ele tem... Rondata Tem coletor de escape Ele tem filtro em G, intake E ele tem o escapamento NVIDIA Q300 Então a gente chama de estágio 4, né? Estágio 4 Eu tava explicando pra galera que é o seguinte Conversar com o Rondeiro é bom demais Porque eles estudam os carros Eu tava falando hoje Você nunca, não é? Falou, falou Meu, falar com o Rondeiro, cara Você começa a trocar ideia O cara passa a característica inteira A ficha técnica total do carro Vamos mostrar o escapamento pra galera? Ele é escapamento Titânico Olha só que top Escapamento Titânico Um barulhozinho esportivo Aí Olha como é que ficou Nossa, ficou top Depois eu vou mostrar o barulho pra galera Porque agora É SI, tio É SI Porque agora você falou que nós vamos Almoçar É um almoço Não deixa que você almoça, né? Não deixa que você almoça Você trouxe a gente num lugar aqui O que que você falou que a gente vai comer? Vocês vão experimentar Moqueca capixaba Vai falar de comida logo pra gente, né? Ei, tava no hotel agora falando que tava com fome Com fome Vamos comer agora então Uma moqueca capixaba Tá aí 3 com 2 club Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Hummm É do... Ale, por que que você tá gordo? É Eu vou pro lugar O Gustavo falou assim Você vai experimentar a moqueca capixaba Aí ó Olha galera Gostoso Hummm Só de olhar já Amaranho Dourado Hummm Muito bom Muito bom Pirão, é isso? É, pirão Gente, bom apetite, hein? Obrigado Obrigado Rapaz, bem o que você falou Só de olhar já Eu vou fazer um canal de culinária daqui a pouco Todo lugar que você for Você vai comer a comida típica do local Você vai poder falar Pô Tudo que você já comeu no Brasil Ó, chegou um artista aí ó Olha só Gostoso Chegou um artista, mano Erezinha aí Beleza Faz uma palinha pra nós aí Canta aí pra nós Vai na cansaada Vai é o safadão Carvalhoso lá Não beijo Vai é o safadão Salve rapaziada Uuuuuh 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 Codinho vambora E você Os dois na fechação Vambora Bom dia Agora chegou a gente tomar aquele cafezinho Daqui a pouco partiu o evento É nóis Falando Jornada E agora Bem Os dois na paese com, um Oi detadas Os dois,cs Minha Nele Moda Otro Minha caught E aí galera, beleza? 7h40 da manhã, já levantamos, tomamos café, cuidamos de tudo, ontem nem consegui gravar pro vlog dentro do evento, porque foi uma loucura, quero agradecer a galera aqui do Espírito Santo, foi demais, 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 lugar mais exótico que eu já filmei em evento, realmente um cenário muito exótico, bem diferente, uma pedreira, vai render imagens fodas, sério, demais mesmo, de verdade. Então o que eu vou fazer agora? Fazer umas imagens aéreas pra fazer as cabeças de vídeo que eu costumo falar, são aquelas introduções dos vídeos que vocês assistem aqui no canal 7.8. Eu vou mostrar pra vocês o equipamento que eu uso pra isso, as pessoas falam, mostra um pouquinho mais do equipamento que você usa pra trabalhar, tal, não sei o que. Então, pra fazer aérea, lógico, eu vou usar o drone, é um Phantom 3 Pro, e vou trabalhar com as imagens de chão com o Osmo, que é esse equipamento aqui, que a gente utiliza pra fazer aquelas imagens estabilizadas, aqui você não deixa aquela imagem tremida, aquelas paradas. Então, é um equipamento muito bom, o Filma tem 4K pra vocês terem uma ideia, e funciona bastante, é bem funcional pro que eu faço. E aqui, uma câmera 70D, que aqui eu uso com uma lente de 17-50, mas hoje eu vou utilizar somente o drone e o Osmo, as demais eu não vou utilizar. Aproveitando, eu quero mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei ontem, carinho da rapaziada aqui do Espírito Santo. Ó, se liga, garagem capixaba me deu esse boné, top. Tem a plaquinha aqui, 7.800, ó, vai pra Solange essa, a Leileca, olha só que top que ficou. 352 Clube, claro, mais um boné top aqui também que eu ganhei. Air Gang, aloprado do Espírito Santo, camiseta top também. Também ganhei um troféu da galera do 352, pra marcar essa nossa vinda ao Espírito Santo, a nossa primeira vinda ao Espírito Santo. Então, partiu rua. Vamos gravar, fazer essas imagens aéreas e mostrar pra vocês como funciona. Ó a Leileca tentando achar a selfie perfeita. Ó o cara do caminhão. Lembrando vocês que agora todo drone tem que ser homologado, tem que cadastrar ele, tudo certinho. Independente se você usa o teu drone aí pro seu hobby ou pro trabalho, que é o nosso caso, tem que homologar. Tem que deixar tudo certinho. Em breve a fiscalização vai começar a pegar, aí o bicho vai pegar de verdade. Agora tem que esperar dar sinal, tem que esperar ele aparecer todos os satélites e autorizar o voo. No caso aqui, ó, já autorizou. Eu tenho 13 satélites aqui disponíveis. Então eu vou poder fazer um voo com segurança no modo GPS. Ó lá. Ele já autorizou. Agora é só fazer o comando. Partiu pra um abraço. Vamos ver como é que vai ficar. Mais uma missão cumprida, tudo pronto. Hora de voltar pra São Paulo. E que venham outras jornadas por aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.